Entras na rua e sentes algo encosta na tua cabeça Um conselho, não vaciles, reage e pensa depressa A resistência que ofereces, ditará qual a sentença Ou tens muita sorte, ou és mais um caso da imprensa Dispensa conflitos com quem não tem nada a perder Eles não pensam duas vezes, tiverem de debater Quantos crimes, quantas injustiças encobertas Antes olhos fechados, do que bocas abertas Descobertas no desconhecido, sem brilho Cuidado quem anda no escuro, tem faro meu filho Dos caminhos que desconheces, eles decoram cada trilho Não desperdiçam cada chance de premir o gatilho Eles conhecem cada posto e cada rua da rua Não queiras fazer tua, cada episódio da sua A lua já faz parte do cenário de guerra E é de noite que os morcegos renascem da terra O que entras, onde entras, o que te iluda em absorve Quando te entranhas tem manhas, o que apanhas, destrói-te Que tragédia, que perdão, que tentativa de fuga Depois de entras nesta teia, já não há quem te acuda Assim se entras, onde entras, o que te iluda em absorve Quando te entranhas tem manhas, o que apanhas, destrói-te Que tragédia, que perdão, que tentativa de fuga Depois de entras nesta teia, já não há quem te acuda Assim se entras nesta rua, conheces uma nova era O Andagans arroca mais do que óculos da carreira A atmosfera degradada, comparada ao que era Putes na risca a fundo, tipo Porsche, carreira Naquela reta, sem fim, sentido oposto, a meta O Andagans ganhas pulmões, mas deixas de ser atleta O cerco aperta, arranjas auxílio de um fusco Ganhas peito e autoridade e tornas-te mais robusto És o real, corajoso, ao menos uma quinta-feira Ganhas respeito e engates, sem sair da cadeira És o piquete de emergência, páspitas com a fogueira Melhor amigo do gajo, que tome a tua sopeira Faça lugar da mangueira, acho que querem mais uns centros Muito largo miúdos no mundo, na busca de rendimentos O teu reinado chega ao fim, quando a polícia se intrometer E quem te dava o apoio, conquistará o teu poder O que fazes, o que penses, o que fumas, afunda Tu que pagas, o que sentes, o que sofre, tem Que revolta, que má sorte, que sentimento Vou levar dos conselhos que não seguís, pagas na idade adulta O que fazes, o que penses, o que fumas, afunda Tu que pagas, o que sentes, o que sofres, pertence Que revolta, que má sorte, que sentimento Vou levar dos conselhos que não seguís, pagas na idade adulta Tu a discussionaram, numa outra pessoa Por respeito, por dinheiro, uma infância menos boa Andas à toa, meu puto, então tenta encontrar Tu que pensas ser seguro, pode vir a traiçoar O que tentas, onde entras, o que te iluda em absorve O que te entranhas, tem manhas, o que apanhas, destrói-te Que tragédia, que perdão, que tentativa de fuga Depois entras nesta teia, já não há quem te acuda O que tentas, onde entras, o que te iluda em absorve O que te entranhas, tem manhas, o que apanhas, destrói-te Que tragédia, que perdão, que tentativa de fuga Depois entras nesta teia, já não há quem te acuda O que te entranhas, tem manhas, o que te entranhas, tem manhas, o que te entranhas O que te entranhas, tem manhas, o que te entranhas O que te entranhas, tem manhas, o que te entranhas O que te entranhas, tem manhas, o que te entranhas O que te entranhas, tem manhas, o que te entranhas O que te entranhas, tem manhas, o que te entranhas O que te entranhas, tem manhas, o que te entranhas O que te entranhas, tem manhas, o que te entranhas Obrigado.